Marcinho Rogério, um beijo. Amanda Silva e Pioca, voltamos já? Voltamos? Voltamos. Todo intervalo é assim do programa, a gente fica conversando com o Brasil, com o mundo inteiro. E como é que eu faço se queira participar dessa turma muito legal? Simples assim, tv.veres.sbt é a nossa fanpage no Facebook, no Facebook tv.veres.sbt. Aí você bate papo com toda essa galera aqui, ó. Fica uma resenha. Tem gente que vai acabar dando em casamento aqui, vai ter gente que já tá se namorando, tá se pegando aqui. Já tem gente se pegando aqui. Tanto por bem quanto por mal. Já teve briga. Ah, Bolsonaro! Aí o outro, não, volta Lula. É uma resenha. Mas é o bom é isso, que é que eles dizem o que eles querem. Eles fiquem à vontade. Vitor Rebouças, um beijo. Manu, Manu, perverso, sei lá, sei lá, é isso aí. Cleide Lima, de Coqueiro Seco. Matheus Soares, Wellison Silva Atalaia, Felipe Gomes Olinda. Obrigado, Olinda. Cleide Lima, Coqueiro Seco, já falei. Um abraço, pessoal, de boa viagem. Obrigado pelo carinho. Adriano Anjos Carvalho, Araguaína. Araguaína, Araguaína mesmo, Tocantins. Circo Real Bandeirantes, estamos aqui no Alto da Barra. Circo Real Bandeirantes. Rapaz, eu sou doido por circo. Eu acho que eu já contei aqui pra vocês que o meu sonho era trabalhar em circo, né, quando eu era criança. Eu cheguei, a pai me preparar pra fugir. Aí disse, será meu pai? Ué, teu filho tá indo, você vai fugir com o circo. Meu pai vai me buscar lá. E os caras do circo dando corda, dizendo que eu ia, ué, tudo medindo pra mim. Não, não se preocupe não, fica aqui que você vai. Eu, menino, há 13 anos. Meu sonho era ser palhaço ou cuspidor de fogo. Ué? Imagina, eu ficando velho, palhaço, cuspindo fogo. Era cuspindo fogo e... Chegou a hora de economizar ainda mais. No açaí. No açaí atacadista, você tem muito mais do que um Black Friday. Tem Black Açaí. São produtos, mas das melhores marcas pra sua casa e seu comércio com ofertas imbatíveis. E tem mais. Comprando na semana do Black Açaí, que é de 20 a 24 de novembro, além de concorrer aos prêmios da promoção aniversário do açaí, você concorre também a uma incrível picape, uma caminhonete. Sim, é isso mesmo. Você enche o carrinho e concorre a um carrão. Vá até a loja mais perto de você e economize ainda mais com o Black Friday do Açaí Atacadista. Certificado de autorização no site aniversarioaçaí.com.br. Açaí Atacadista. Tá com você? É o nosso negócio. Açaí Maceió. Fica na Avenida Menino Marcelo, na Serraria, aqui em Maceió. É açaí, Brasil? Moradores pedem conclusão da obra em área de lazer no Conjunto Medeiros Neto. Segundo os moradores da obra, ela tá parada há um bom tempo, né? A Batista Filho foi até lá. Vamos ver. Fiqueira, nós viemos até o Conjunto Medeiros Neto a pedido dos atletas de final de semana. Aliás, nem atletas de final de semana, porque aqui tem iluminação. E à noite também os jogadores, amadores, para relaxar do trabalho do dia a dia, costumavam jogar futebol aqui até nove, dez horas da noite. Pois bem, eu disse, costumavam, porque não há como praticar o esporte com as quadras desse jeito. Era uma quadra de futebol, outra quadra de futebol, de vôlei, enfim. O que acontece, gente? A prefeitura, parecia a princípio uma coisa para ser feita rapidamente, ocupou o espaço para fazer alambrado, não é? Colocar inclusive tela para evitar que a bola passasse, enfim, para fazer um negócio bem organizado. Realmente a ideia foi ótima, todos ficaram muito satisfeitos, só que a obra parou, a obra parou. O pessoal já falou que cerca de 15, 20 dias a obra parou. Está aí parada. Não tem futebol, porque como você está vendo aí nas imagens do Wellington, não há condições de praticar futebol dessa forma, não há. E o pessoal agora está sem saber o que fazer, não é? Porque acabou com o lazer das pessoas, de quem mora aqui. Eu não vou nem falar dos homens, porque as mulheres também praticavam futebol, inclusive o futebol ali lá. É isso, nós viemos mostrar para saber da prefeitura o cronograma para a retomada das obras aqui, dessas quadras, tanto a de vôlei quanto a de futebol. Já a iluminação está perfeita, não tem nenhum problema com a iluminação. O problema é que a obra de construção da quadra, de revitalização da quadra, talvez essa seja a palavra mais correta, essa obra parou. E está todo mundo aguardando da prefeitura uma resposta. Quando essa obra vai ser retomada? Siqueira. A assessoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, pelo nome da Secretaria, o negócio é forte, é importante. Informou que a obra está dentro do prazo de construção e será entregue em dezembro. Yes! E em dezembro a gente volta lá? Sim! E se não estiver pronto, vamos baixar o cacete. Vamos ou não vamos, animais? Vamos! Isso! E aí, minha flor? A Narciso... Siqueira, tudo bom, Siqueira? Vamos arrebentar a Narciso? Vamos lá, Siqueira, vamos lá. Primeira oferta, vamos lá. Lençal gigante para a camaboca, Siqueira, gigante. Muito bom. Cobre a família inteira, esse lençol. Dá para cobrir uma câmbio. R$14,99, você paga R$9,48. 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 Olha ali a costura, viu, Siqueira, gigante. Pode crer, muito bonito. Vamos lá. R$9,48. Olha, várias cores, lençal gigante, Siqueira. Era R$19,99. E o pote é graça. Hoje na Narciso, o pote é grave. Olha, que legal. Hoje na Narciso, você paga R$12,99, pote multiuso. Só R$12,99, Siqueira. Muito bom, muito bom. R$12,99, Siqueira. R$12,99. Outra oferta, outra oferta. Pufo e Siqueira, esse aqui, Siqueira, pode sentar. Olha que legal. Pufo na promoção, esse, só. Olha que legal. De R$60, hoje na Narciso Chobás, você paga só R$29,99. Muito bom, muito bom. Pufo e multiuso, R$29,99, Siqueira. Muito bom, muito bom. Várias cores. E esse tapete aqui, Siqueira, sucesso. Sim. Antiderrapante, tapete de luxo, bem fofinho, macio. Isso é coisa, é bem rico. Coisa de rica, Siqueira. Faz até pena botar no chão. É, faz até pena pisar. Merece para a sala, assim, na, na, na. Merece para a parede, com a obra de arte, um quadro. Mostra aí, meu lindo. Tapete de R$250, hoje na Narciso Chobás paga R$99, bem macio, fofinho, Siqueira. Que coisa bacana. Antiderrapante. Quanto, minha filha? R$99 hoje na Narciso. Muito bom. Só R$99. E se você está liso, fica tranquilo. Você dá a entrada daqui a 40 dias, tá? É no centro, no calçadão. Por isso que eu digo Narciso. Mais barato é impossível. É impossível, Siqueira. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Obrigada. Vai com Deus, vai. Bonito mesmo, bonito. Viu, lindo? Denúncia do 181 faz polícia fechar comércio de drogas lá em Rio Largo. No momento da abordagem, duas pessoas foram detidas e uma grande quantidade de maconha foi apreendida. Arão José, direto para lá. O flagrante aconteceu numa região conhecida como Vila Rica, no município de Rio Largo. E a prisão do acusado foi realizada pela Força Tática do BPGD, o Batalhão de Guarda. Olha o que foi encontrado em poder desse rapaz. Toda essa grande quantidade de maconha prensada. Inclusive, ele estava comercializando no momento que os policiais realizaram o flagrante. A denúncia do 181, depois o pessoal da P2 foi fazer o levantamento, constatou lá e pediu apoio da nossa guarnição. A gente foi até o local e ao fazer a aproximação, já tinha uma pessoa comprando, né? Fazendo a... e o outro está comercializando. Aí, quando eles viram a viatura, o que ia comprar, tentou sair de mansinho, foi detido. O outro entrou na residência e tentou correr com o flagrante. Só que a gente, no encalço dele, conseguiu capturar ele com o material. Ele já foi identificado? Foi identificado, sim. Qual é o nome dele? O nome dele é José Felipe Feitosa Nascimento. Maior de idade, 23 anos. Já tem passagem pela polícia? Vamos verificar agora aqui na central para saber se ele tem alguma passagem, né? A gente vai conversar agora com o José Felipe Feitosa do Nascimento. Ele que foi flagrado aí com quase, acho que até mais, de 2 kg de maconha prensada. Material que ele estava vendendo na sua residência lá na Vila Rica. Olha, ele está aqui. Ele vai gravar com a gente. Não é isso, Felipe? Você estava para gravar com a gente? Essa droga é sua. É de quem? Você não estava vendendo na sua casa? A polícia flagrou você vendendo a outro rapaz que está aí. Há quanto tempo você vende esse material? Já foi preso alguma vez? Nunca. Nunca? O que levou você a vender esse tipo de entorpecimento? Faz o que da vida além disso? Trabalha. Estuda. Estuda? Está aí. Isso é o José Felipe que topou gravar com a gente. E foi flagrado com o material que será apresentado agora a equipe do Dr. Marcos Lins, que é o plantonista de hoje aqui na Central. Diante de todos os fatos, todas as provas, ele será autuado pelo crime de tráfico de drogas. Esse é o mais otário de todos, é o que ficou. O grande correu, o grande correu. Isso aí não é traficante, não. Isso é o vigido, é o vaporzinho, sabe? É o aviãozinho. Isso é um coitado. Eu tenho até pena. O nosso senhor cometeu uma pena. O grande correu, deixou ele para trás. O amigo, o a favor, Magia. Meu amigo ali é meu parceiro. Parceiro é teu pai e tua mãe. Amigo é teu pai e tua mãe. Deixa de ser otário. Aí, preso. E outra coisa. Isso vai apanhar, feito um condenado lá dentro pelos próprios colegas. É. Porque perdeu a droga para o traficante. Ele vai ter que trabalhar dobrado para pagar essa droga que ele perdeu. Porque não soube se virar. E os amigos correram. Amigo, que amiga é pai e mãe, rapaz. Ora. Gente, existem muitas formas de mudar de vida. E essa aqui é uma delas. Ouvindo essa super dica da ONIP. Para você. Essa é a hora certa. Você é a pessoa certa. Só falta escolher a hora certa. Já chegou. Agora. É agora. É a sua escolha certa. Estudar na ONIP para garantir o seu futuro profissional. Na ONIP. Ouviu bem? Na ONIP você investe apenas 50 reais na matrícula. E passa a contar com educação de qualidade. Aulas diárias. E uma estrutura completa. Sim. E o melhor. Pagando mensalidades a partir de 169 reais. Você termina a sua graduação sem dever a ninguém. Sem dívidas. Essa é a oportunidade que faltava para você mudar de vida. Vem para a ONIP. É a melhor relação custo-benefício do mercado. Mensalidades a partir de 169 reais. Você pode comparar, viu? Perca tempo mais não. A inscrição é gratuita. No site. Aquivocêpode.com.br. Ou liga. A ligação também é gratuita. 0800 725 0045. A ONIP foi feita para você. Porque na ONIP você pode. EMOAL precisa de ajuda para conseguir repor o estoque. E assim garantir a demanda nas festas de fim de ano. Ludmila Calheiros. Direto. Quando uma bolsa de sangue é coletada, ela não segue diretamente para o atendimento dos pacientes. O material doado fica nessas geladeiras. Passa por uma série de análises até que seja liberado. Todas essas bolsas estão neste processo. O estoque de sangue pronto para ser destinado a pacientes em tratamento, vítimas de acidentes ou para cirurgias está crítico no EMOAL. Uma realidade já conhecida. Todo final de ano é assim. Com a chegada das férias e as festas de final de ano, os nossos doadores acabam viajando. Começam as festas de final de ano e o fluxo acaba diminuindo. Mas lembrando que o fluxo, a demanda transfusional não diminui. Então é necessário que os doadores compareçam antes de irem às férias, antes de viajarem. Ou até mesmo curtir as festinhas de final de ano, que venham fazer a sua última doação do ano para nos ajudar a manter o estoque. Porque no final de ano, as festas, acaba acontecendo mais acidentes e nós não podemos contar com o estoque crítico. Uma bolsa de sangue pode salvar até três vidas. Isso porque o material passa por um fracionamento, onde são separadas plaquetas, plasma e hemácias. Atendendo a necessidades diferentes. Para ser doador é rápido e fácil. Só é preciso atender a alguns pontos importantes. E olha que o doador sai do EMOAL com um brinde especial. Lembrando que o presente maior são as vidas que serão salvas. Mas nós estamos dando ao doador uma camisa para que ele lembre como é importante a vinda dele aqui ao EMOAL para fazer essa doação. Dona Nelly descobriu a importância de doar sangue aos 50 anos. Aos 59, ela não pretende parar nem tão cedo. Dá um grande exemplo e ainda está colecionando camisas. Faz bem para a alma, para tudo. Estou fazendo minha coleção de camisas. Até o final da manhã desta quarta-feira, o EMOAL contava apenas com 32 bolsas de sangue. É pouco para se atender uma grande demanda. Só para se ter uma ideia, o Hospital Geral do Estado consome até 75% do que é coletado aqui. Paula está internada há mais de um mês no HGE, com 42% do corpo queimado. O acidente aconteceu em um self-service, enquanto ela montava o almoço para levar para o trabalho. Enquanto eu estava colocando o feijão, veio uma senhora por trás e foi ligar o rixô. Aí escutei aquela explosão. Quando eu escutei a explosão, foi muito rápido. Eu escutei a explosão, foi o momento que o rixô explodiu. A pessoa que estava ligando o rixô com álcool se assustou, estava com álcool na mão. E ela acabou jogando em mim. Em tratamento no hospital, Paula precisou de doações de sangue. Uma campanha foi montada. Ela nunca doou sangue por impossibilidade, mas sempre soube da importância desse ato. Agora, mais do que nunca. Sangue é vida, né? É vida. Você está ali, você pode salvar uma vida. E é um ato tão simples, tão rápido, não dói, né? E você ali está ajudando uma outra pessoa a viver. Falando em doação, eu estou com um pedido aqui para o senhor Cícero Trajânio de Andrade. Ele tem 65 anos. Ele está no Hospital Geral do Estado, precisa de sangue urgente. O senhor Cícero Trajânio de Andrade, 65 anos. Ele está no HGE. Se você puder fazer essa doação em nome do senhor Cícero Trajânio de Andrade, senhor Cícero Trajânio de Andrade, 65 anos, você está fazendo um bem para todos. Sonho para você mesmo, tá? Querido, querida, deixa eu falar desse produto que é recorde de venda em todo o país. Você que sofre dores nas pernas, sensação de peso e cansaço provocado pelas varizes, você precisa conhecer o Varicel. Varicel Comprimidos, com apenas um comprimido ao dia de Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso, do inchaço nas pernas provocado pelas varizes. Varicel ainda livriu os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Vamos ver esse vídeo comigo? Vamos lá. Eu conheci Varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme e foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje eu não vivo sem Varicel. É maravilhoso. Viu só? Varicel acaba com as dores, a sensação de peso, cansaço nas pernas. Agora, para ter resultados ainda melhores, associe Varicel Comprimidos ao Varicel Creme. Sim, senhoras e senhores, com o Varicel você vai andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias permanente. E chegou na farmácia, você já sabe, né? Exige a Varicel. Criminosos invadem e roubam mais um depósito de botijão de gás em Alagoas. Patrícia Filho conversou com a proprietária do depósito e traz os detalhes desse caso. Vamos ver? Siqueira, veja só, a ação dos bandidos foi muito rápida e já devia ter sido articulada há tempo. Por quê? Porque na semana passada, os bandidos estiveram aqui. Eles vieram até a porta. Nessa porta, um cadeado por fora, pois eles conseguiram arrombar o cadeado por fora. Só que quando eles encontraram outro cadeado aqui por dentro, conseguiram arrombar esse, mas não conseguiram arrombar o que fica por dentro. Resultado, eles devem ter estudado uma forma, enfim, de alguma maneira, eles retornaram já com a certeza de que conseguiriam invadir isso aqui. E foi o que eles fizeram. Só que não foi por aqui, não. Eles pularam aqui o muro. Aqui em frente tem uma empresa e o vigilante dessa empresa acompanhou toda a ação daquele portão lá. Só que o coitado ia fazer o quê? Quatro homens fortemente, aparentemente armados, quatro homens, numa caminhonete, numa caminhonete que ele identificou como sendo uma D20. Os quatro homens foram bem rápidos. Eles sabiam exatamente o que tinham que fazer aqui. Levaram 19 botijões de gás. Eu conversei com a proprietária e ela, claro, sem se identificar nem mostrar o rosto. Nos falou sobre esse estado de insegurança que vivem, principalmente, aqueles que têm negócios, aqueles que têm pontos comerciais. É uma sensação que eu não desejo para ninguém. Tenho uma sensação horrível. A gente fica... Some, some. Do chão e não sabe. Eu queria trabalhar tanto e nenhuma pessoa assim leva e... Esse é o depoimento de uma pessoa que foi assaltada mais de uma vez. Também com o preço do gás, não é verdade? O ladrão de hoje, ele disse, olha, tem um relógio estático, o roubado é bujão de gás que está mais caro. Não é verdade? Agora, vou te dizer, viu? Uma senhora dessa aí que acabou de dar entrevista, paga tanto imposto nesse mundo. Paga tanto imposto, mantém os funcionários com salário em dia, paga fundo de garantia, paga décimo terceiro salário, paga férias para manter o prédio pintadinho, bonitinho, arrumado. Aí vem um ladrão do nada e leva. Aí eu te pergunto, um vigilante bom ali agora com uma espingarda calibre 12, alguém... Por que? Por que foi isso? Não era, não era. Não aparece nenhum defensor das pessoas do bem. Não tem comissão do direito das pessoas de bem. Eu não conheço. Conhece alguma? Já ouviu falar, Magia? Olha, procure a comissão das pessoas do bem. Eu não conheço. Se o bandido leva um tiro, entrando, leva um choque na cerca elétrica e quebra o pescoço, que seria uma alegria para todos nós, ele quebrando o pescoço, ia aparecer a comissão do direito dos bandidos. Como foi isso? Vamos investigar. Peraí, e essa cerca? Ele sentiu dores na hora que levou o choque? Quem criou isso está ganhando dinheiro. Quem criou isso? E confundiram, confundiram, misturaram as coisas, misturaram. Porque direitos humanos foi criado na Segunda Guerra Mundial. É outra história. É outra história. Misturaram as coisas, sabe? Misturaram. Ô, Lili, será que o Fórum Privilegiado acaba hoje no Brasil? Será? Senhoras e senhores, pressão no seu deputado, viu? Pressão no seu deputado. Vamos ficar de olho no Ministério Público, vamos ficar de olho na Justiça Brasileira, porque hoje pode ser um dia histórico para esse país. São 45 mil pessoas protegidas pelo Fórum Privilegiado. Eu vou traduzir para você. Pessoas que não podem ser presas por qualquer coisa, não. Sabe? Justiça comum não julga essas pessoas. Elas são protegidas, são inabaláveis, imbatíveis. Tem o escudo da Justiça Brasileira. Eles só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Olha que lindo. Seu deputado é assim, seu deputado é assim. Sabia disso? Mas hoje pode ser que isso chegue ao fim, em nome de Cristo. Eu também duvido, eu duvido muito. Que tu acha que o deputado que está lá em Brasília vai fazer alguma coisa para ele se prejudicar? Se for trouxa, né? Vocês acham que vai passar? Eu acho difícil. Agora, eu, imprensa, não temos que ficar de olho, não temos que cobrar, não temos que ver quem é que vai votar contra. A gente tem que ficar de olho nesses caras. Sabe? A gente tem que ficar de olho, muito de olho aberto. E usar as redes sociais. Ó, rede social. Paulo, deputado. O que disser não, não acaba, vamos para cima dele. Não é não? Dia histórico para o Brasil. Talvez hoje seja o último dia do fórum privilegiado, que só protege quem não precisa de proteção nesse país. Ninguém protege a criança. Ninguém protege a mãe, a mulher que leva a tapa, que é estuprada. Sabe? Ninguém protege. Agora, os engravatados lá ganham fácil. Os ganham fácil. Baile que segue. Deixa eu falar de coisa muito bacana, coisa muito boa. Sábado passado, nós batemos o recorde de Maceió. Não foi, Hugo? Vendemos quantas bichinhas dessas? Deu 21 bichinhas dessas só no sábado. 21 motos dessas vendemos no sábado. Quarta-feira, o que você tem para mim hoje? Só no sábado. Para você ter ideia, desde o começo do mês que a gente está abalando Maceió. Foi Black Friday para valer e agora, sexta-feira, que é o oficial Black Friday, a gente vai arrasar completamente. É entrada de R$100. É de R$100. R$100. Somente R$100. 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 Comprar a moto na Atlântica tem que ter uma praga do Siqueira. Vai ficar sem moto. Vai ficar sem moto daqui para o Natal. Ou você compra sua moto agora com R$100 de entrada. Dá para pedir emprestado. Agora é sua chance, meu filho. Se você perder, já era. Sexta-feira, sexta-feira, é o Black Friday da Atlântica Motos. Agora é coisa maravilhosa que está aqui. Olha só a coisa linda. A nova Honda Bic 2018. Aprovada, não foi? R$100 de entrada. Você pode levar todos os modelos Honda. Você vai lá. Tem entrada de R$100, de R$200, de R$300, R$400, R$500. Para todo bolso, para todo estilo. Então, vai lá que você vai sair com sua Honda Zero com um pouquinho de entrada. Quer dizer que se eu tiver R$1.000 guardado, quiser já dar uma batida, eu digo que eu quero dar R$1.000 logo? Também vai. De todo jeito. Pode dividir a entrada no cartão. Pode fazer o que quiser lá. O importante é que o Maceió sai de Honda Zero. Não sai de moto quem não quiser. Vai na número um de Alagoas. Atlântica Motos. Pega no pescoço do Hugo, que ele quase não tem. Ô Hugo, eu quero levar a Alagoas. Só tem R$100. Ele diz leve, homem. Leve. Atlântica Motos. Hugo, obrigado, viu? Obrigado também. Sexta-feira, vamos bater 40? Vamos embora. 40. Aposto contigo. 40. Volta já. Moreira. Josi Cleiton Souza Araújo, de Hortoneira, São Paulo. Voltamos? Voltamos. Obrigado, viu? Pessoal aqui de Pernambuco, Sergipe, Bahia. O Brasil todo está envolvido conosco. Cristiano Oliveira, um beijo. A Secretaria de Essência Social leva serviços para vários bairros de Maceió e facilita a vida dos beneficiários dos programas sociais. Vamos conferir? Maceió contava com apenas um ponto de atendimento para programas sociais, inclusive o Bolsa Família. Mas, de acordo com o prefeito Rui Palmeira, o serviço foi descentralizado e as demandas podem ser resolvidas em 12 postos na cidade. Facilitando a vida das pessoas, sobretudo que moram nos bairros mais distantes. Você imagina uma pessoa que mora lá no Eustaque Gomes, sair em direção ao centro, ao poço, ficar numa fila imensa para ter que fazer o seu cadastro. Então, nós facilitamos a vida do maceióense, simplesmente descentralizando para os CRAs, que já são estruturas do município de Maceió. Na sede do Cadastro Único, no Poço e nas unidades descentralizadas, no Benedito Bentes e no Prado, o atendimento é disponibilizado para qualquer cidadão. Já no CRAs, os centros de referência de assistência social, os atendimentos são para moradores da região. Ok? Ok. Black Friday, farmácia permanente. Sim, senhoras e senhores, chegou, chegou. Black Friday, farmácia permanente. Preços imbatíveis, prazos em seis vezes sem juros, na maior liquidação do ano. Vamos ver. E tem muitas outras ofertas lhe esperando, viu? Aproveita e leve tudo com preços especiais e ainda parcela em seis vezes sem juros. Black Friday, farmácia permanente. É a melhor da semana de ofertas do ano. Grupo suspeito de roubos a estabelecimentos comerciais é preso durante a operação em Anapiraca. As informações são do Portal 7 Segundos com a minha querida e amada Laís Pita. Boa tarde, boa tarde, Laís. Fala, Siqueira. Muito boa tarde e tempo que não te vejo, né, amigo? Pelo menos hoje eu tô aqui pra falar que quatro ladrões foram presos pela polícia na tarde de ontem em Anapiraca após roubarem dois mercadinhos, tanto aqui na cidade de Anapiraca quanto no município de Lagoa da Canoa. Foram presos Davidson Bruno Santos Nascimento, de 28 anos, Marcos Balbino da Silva, de 35, Jefferson Carlos Alves de Lima, um jovem de 21 anos e também uma mulher de 25, a Cristina Domingos de Souza. A polícia chegou nos acusados através de denúncia anônima. O grupo apontado como autor dos roubos foi preso com produtos levados dos mercadinhos e duas armas de fogo que teriam sido utilizadas. O carro onde estavam, um Fiat Siena de cor preta e placa IAD 1132 de Arapiraca, também foi levado para a delegacia. Uma outra boa notícia é que a Secretaria de Segurança Pública lança a força-tarefa em Delmeiro Gouveia e entrega viaturas policiais na cidade de Piranhas, esta semana, durante a oitava edição do governo presente. Eu só espero que, de fato, essas ações tragam resultado para a população. E eu acho que o resultado mais esperado por todos é a sensação de segurança que falta no Estado. Na quinta-feira, o governador Renan Filho e o secretário em exercício da Segurança Pública, Manuel Acácio Júnior, entregam novas viaturas à Companhia de Operações Especiais do Sertão, a COPS, no município de Piranhas. Os novos veículos irão incrementar a força policial da unidade especializada, que tem sido uma importante ferramenta de enfrentamento aos crimes realizados no Sertão, a exemplo dos ataques a agências bancárias. Já na sexta-feira, haverá o lançamento da força-tarefa em Delmeiro Gouveia. Tida como um dos maiores avanços na segurança pública, a força-tarefa emprega policiais militares em suas folgas para reforçar o combate à criminalidade, aumentando a sensação de segurança nas cidades alagoanas. Cada agente de segurança recrutado recebe uma diária de R$ 120. E para finalizar essa programação, no sábado, na cidade de Mata Grande e também no Sertão de Alagoas, o governo de Alagoas vai assinar a ordem de serviço para a construção do Centro Integrado de Segurança Pública, um SISP, na cidade. A programação será encerrada no sábado, na cidade de Mata Grande, onde o governo de Alagoas vai assinar a doação de um terreno para a construção de um Centro Integrado de Segurança Pública, um SISP. É isso aí, Siqueira, essa foi a minha participação no Plantão Alagoas desta quarta-feira e eu convido para que o pessoal continue acessando setesegundos.com.br. Obrigado, Laís Pita, adoro você, você é linda. Uma das melhores jornalistas que nós temos no interior, viu? Laís Pita, jornal do Portal Sete Segundos, o maior portal de notícias de todo o estado de Alagoas. Na Paragominas Home Center, você compra tudo em dez vezes sem juros. É para deixar sua casa mais bonita e charmosa para o Natal. Aproveite as ofertas da semana e dê um novo visual aos seus ambientes. Piso e Senor, por exemplo, eu ponho até tipo A, produto de excelente qualidade, somente R$ 12,90. Tijolo de vidro, sabe quanto? R$ 8,90. É a Paragominas presente na sua casa, presente na sua vida. Veja outras ofertas da Paragominas, vamos ver. A Paragominas deseja boas festas e oferece boas ofertas. Porcelanato Elizabeth Polido, tipo A, R$ 42,90. Argamaça Quartzolite Porcelanato, R$ 23,90. Ventilador 30cm, R$ 69,90. Lavadora a alta pressão, R$ 299,90. Tijolo de vidro, R$ 8,90. Tinta e fim e pinta lar, R$ 69,90. Paragominas, valorizando sua casa. Aproveita a gente, tijolo de vidro somente R$ 8,90. E piso de Senor, tipo A, R$ 12,90. Você só encontra onde? Aonde? 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 Paragominas, lógico, na Paragominas. Acabou o programa. Vocês são muito falsos. O elencozinho falso da... Acabou o programa. Cada dia mais falso, pior. Olha, mas eu vou deixá-los com ela. Sabrina Scanoni e o Jornal do Dia. Eu volto amanhã, meio dia, após a Áurea Dantas e o Tudo de Bom. A vocês, muito obrigado. Uma ótima quarta-feira. Fiquem na paz de Deus. Preciso da oração de todos hoje, viu? Uma nova missão começa a minha vida. Me ajudem aí. Orem por mim. Rezem. Torçam. Para não perder o costume. Acabou. Acabou.